Pessoal, começando mais um dia de pescaria, já começamos na aventura, estamos ali com o Ronaldo encalhado, o Val já atravessou, é, vai pescar com o Anderson e com o Val, é bom, faz assim, mamão com açúcar, só pegar, jogar e pegar. Rapaz do céu, tem uns pau aqui, pra ter uma sucuri, um jacaré aqui por baixo, é dois palitos, deixa eu sair fora logo desse troço, cara. Olha esses pau que travam no caminho. Ei, a água tá bonita, hein? Caramba, olha que a água tá bonita. Olha aí, galera, que bonito. Os passarinhos, cara, é muito passarinho. Olha, a quantidade deles. Olha só. Vamos. Ó, tem um lugar aí bem promissor aí também do seu lado aí, Ronaldo. Alguma coisa boiou bem ali, ó. Olha só. Olha só. a gente vai jogar mais para baixo agora e a água tá saindo Ronaldo tá lá na boca deve tá bom dá para ver daqui e parece Jundiai esse aqui pegou em cá em cá garoto enroscou enroscou mas tá aqui não roscou mas tá aqui ó vamos lá vendo o que que enroscou deixa aí para ver se solta deixa um pouco aqui deixar deixar um pouco para ver se solta olha lá opa soltou ó lá ó ó ó ó ó ó ó lá e agora sim agora veio um carro subiu ali ó tá aqui para o lado agora e vem ali o que que é o que que é o que que é o que é o que tá gravando e o ronaldi o ronaldi o e surubim o surubim e roscou aqui que foi aqui que roscou ta aqui ó e aí E aí galera que que entrou aqui o primeiro ó que bonito ó ó a minha perna ó minha perna pegou e foi para o mato né seu pequenininho olha aí carinha aí engoliu vamos soltar pegar ele com cuidado para não se machucar porque o esporão dele dói para caramba o sol é isso aqui olha só uma raia cara será que ela tá morta ou tá viva tá viva ó tá viva você viu tava viva na flor d'água cara ainda bem que eu não fui com a com a mão nela que o tonto já ia pegar não eu olhei assim também falei ela não ia tá na flor d'água de bobeira tava tomando sol cara eu nunca vi isso vamos lá vamos descendo lá a gente pode parar naquela garça ali jogar para lá ó é na na ponta na cabeça naquela garça ali nessa aqui ó aí depois a gente vai saindo dá uma olhada se ela vai subir de novo aí vó é bonita raia E aí E aí E aí Muito bonito a natureza né gente, os 10 votos estão comendo peixe As garças ali também na expectativa, muito show O Val acabou de pegar um aqui ó, ó, tá brigando hein Val O que é Val? Ó, forte hein, passando aqui do meu lado Val Uh, levanta aí um pouquinho mais, ó, ó pra baixo do caiaque, ó Oi, ó, ó, turubinha, ó aí garoto, ó, ó, ó o dublê Val Ó o dublê, ó o dublê Val, ó o dublê, segura ele aí Val, segura ele aí, segura ele aí, vamos fazer um dublê Só Segura ele um pouquinho que tá puxando meu, vamos ver se a gente vai fazer o dublê Ó, 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 lá Val, ó, 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 tá batendo aqui Val Leva carinha, leva Pequena, pequena ó Meu tá a mesma coisa, fica só mamando Ó, força, 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 vai Leva, leva, leva cara Deu até linha pra você já Afroxou? Olha só, bonito hein Val Ah rapaz Vai carinha Aí ó Show de bola Val, pode soltar ele Se ele já tiver solto Eu tô com um aqui, mas ele tá mais manhoso Que esse seu aí, esse aqui Pegou Val, pegou Dublé Ó o dublé aqui, segura aí Val Segura aí que nós vamos trazer um aqui Vamos ver se o meu também é né Val Olha, tá bravo cara Vamos ver Vem cá garoto, vem cá Ó a raia aqui de novo Aonde? Pera aí Val, pera aí Vamos tentar pegar ela Deixa eu só Oh, oh, oh Olha o meu aqui Val O seu foi um O seu foi um Um surubinho O meu foi um armau Aí galera Olha aí o carinha Botuado Armado Vamos embora Vamos jogar lá naquele cantinho Lá de novo Lá na frente Bem beirandinho Sai da boia lá Sai da boia Sai da minha boia Sai da minha Boia S laugh Sai da minha boia S aust babana Sai da minha boia S unfit Está aí Está indo para o seu lado Vem cá Correu para o meio Vem cá garoto Vem cá Está filmando Vem cá Vem cá com calma Quero saber o que é primeiro O que é Cara, isso eu vou querer uma foto Bonito, bonito Boval, você consegue pegar essa minha carretilha aqui Com a boia, recolher? Consigo Estou bem bonito Vem cá Vem cá Espera aí Espera aí Deixa eu tentar trazer esse cara aqui Bonito E aí Só recolhe ela para mim Não vou nem usar ela Mas está pegando só embaixo Vem cá garoto Vem cá garoto Bonito Vem cá garoto Vem cá garoto Vem cá garoto Coisa linda gente Olha Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Calma 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 garotinho Calma Calma Olha aí que bonito Deixa eu soltar ele aqui Pegar ele por aqui Que é melhor Que é a mais bonita foto Olha aí que peixe bonito Coisa linda gente Vamos soltar ele aqui Olha aí pessoal Calma Calma Vamos ver como é que está aqui Olha aí pessoal Coisa linda gente Que coisa mais linda Olha isso Que coisa mais bonita Muito show Vamos soltar a criança Vai Vai Sem me Sem me acertar Tá Olha lá Vou mostrar aqui ó Vai Vai Você esperou? Foi embora Saiu que nem um tiro O Ronaldo pegou um lá Vamos lá ver o que que é Começou Só foi começar Só foi começar a chover O Ronaldo já pegou um ó Tava esperando a chuva Vamos lá ver o peixe do cara Vamos lá Vamos lá Vamos lá ver Vamos lá Vamos fazer Vamos Vamos fazer o retrato Do peixe do Ronaldo Rapaz parece que esse lado aqui Tá com mais musquito Que o outro Parece um jaú Parece um jaú Ou uma piraibazinha Um jauzinho Jauzinho É um jauzinho Olha aí Jundiá Olha o tamanho desse jundiá cara Minha nossa cara Que jundiá gigante Jundiá gigante Jundiazão Jundiazão Grandão mesmo Bem na chuva Que emoção Esse alicate Ele não é muito bom para pegar esse peixe de couro Ainda mais esse aí que não quer abrir a boca Mata ele para nós aí Ronaldo Lindo cara Lindo Vira um pouquinho mais aí Mas do jeito que você pegou a massa Show de bola Olha que tamanho desse jundiá gente Muito grande Fazer tempo que eu não vi um grande assim Bonito Nossa Bem ferrado Fica Posso soltar aqui? Pode Pegando um pedacinho que eu vi E aí Fazer soltura do bicho Jundiazão 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 Calma rapaz Que pressa é essa? Calma bebê Lindo esse peixe Olha Vai te embora Agora Agora é só desenroscar Pera aí Pera aí Eu acho que tem alguma coisa Aí Recolhe a sua aí para mim não soltar aqui Que às vezes tem algum enrosco Aí Show Galera o Val pegou um aqui ó E tá uma briga danada mano Ui Bonito hein Val Bonito 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 Cara Ele tem uma cancada assim Caramba Recolhe um pouquinho mais Aí você tenta pegar ele com alicate Usa o alicate Daí você trava ele Se ele escapar do anzol O alicate Ah tá no canivete Tá sossegado Bonito hein cara Porra Só tá saindo bonito hein Aí garoto Opa Aí garoto Cuidado com o ferrão no seu corpo Aí Deixa eu fazer uma imagem dele pra você aqui É bonito Pega mais embaixo dele assim Val Mais na barriguinha dele Aí garoto Show de bola Valeu hein Parabéns Show Tira o anzol dele aí ó Tá pegando beirando os matinhos Beirando os matinhos Aqui no cantinho É fácil E aí escapar Ainda bem que você passou o alicate Vai pra vida garoto Vai lá Foi embora Eles estão tudo por aqui Val Tudo por aqui ó Olha só que coisa linda cara Troço bonito né mano Coisa bonita de velho né Muito bonito Muito bonito Muito bonito Assinei esticadinha na linha Pressão minha Pressão minha Opa 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 O que que é que encostou aqui na linha Uma coisa deu uma esticada agora O que que é Tem alguma coisa aqui Tem alguma coisa aqui que deu uma volta ali Vem cá Tem alguma coisa aqui ainda Será que tá ali ainda Vamos lá ver Vamos ali ver Vamos ali ver Não custa nada Tamo aqui mesmo Parece que pegou alguma coisa ali E se enrolou naquela mata ali Vamos ver Depois a gente enrola outra vara Tá bem fácil Tá bem aqui ó Eita Soltou 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 Que que é Vem cá Agora vamos voltar Agora vamos voltar Carinha E aí Val Capararizinho Caparari baby O que que foi aqui? O que que deu aqui? O que que deu aqui? Rolou um pouquinho? Vamos parar aqui assim Vamos parar aqui assim Vamos parar aqui assim Vamos parar aqui assim mesmo Vem cá Vamos parar aqui Mais pra cá Vem cá Aí Vem cá garoto Vem cá Vem cá Vamos te pegar e vamos te soltar Vem cá Aê Haaa Tá aí, ó. Você tem tamanho de gente, por acaso? Você tem tamanho de gente, por acaso? Deixa eu te soltar com calma aqui. Calma. Que agora eu vou enfiar meu dedo lá dentro. Cadê eu solto com mais facilidade? Cadê? Vamos ver onde pegou aqui. Cadê onde pegou? Não sei aqui. Deixa eu ver onde que tá aqui. Opa, engoliu a tovirinha todinha também. Olha o tamanho de criança. Esse aqui dava pra ficar até dentro de um aquário. Aí, soltou. Deixa tu ver. Aí, galera. Esse é o caparari, ó. Que bonitinho. Tá vendo? O desenho dele é diferente, ó. Mas cresce muito. Vai, garoto. Show. Show de bola. O Ronaldo puxou uma ali. Solta uma ali, bota. Ficou roupa. Aí, pegou. Ficou bom, pô. Agora eu consigo filmar. Melhor. Olha. Olha. O que que é? O que que é? Ó. Caramba, meu irmão. Viu a cara do Ronaldo ali. Não gostou dele, não. Foi pra baixo. Oi, oi, oi. Ah, garoto. Puxa o bracinho aí e eu quero voltar. Olha. Caramba. Caixara. Olha o ronco da criança. Tá jogando bem forte, hein. É, esse estrubinho é fichinha perto daquela jatoarana que te levou pra galhada, hein. É. O Ronaldo tá brigando com o bicho ali ainda. Olha lá. Olha lá. Aê, show de bola. Levou lá pra madeira. E as gaivotas só comendo. Aí, pessoal, assim termina mais um dia de pescaria. Pescaria boa, de peixe de couro. Show, show, show. O Ronaldo ali atrás. O Val puxando a gente ali. E tem um caminho meio longo até a gente chegar em casa. Fiquem com Deus. Que Deus abençoe cada um de vocês. Tenham uma ótima resta de semana aí. E tamo junto. Um grande abraço. E aí E aí E aí E aí E aí